A Ação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a violonista Andrea Perrone, que está lançando o disco Page One. Vamos falar também de fotografia e artes visuais. E começamos com arte de rua, o trabalho dos grafiteiros que está colorindo os bueiros da Cidade Baixa. A Cidade Baixa é notoriamente o reduto boêmio de Porto Alegre. De uns anos para cá, está se tornando a maior galeria a céu aberto da capital. O Cidade Baixa em Alta é um projeto feito pela agência Voodoo, que tem o apoio dos comerciantes locais. Então, a gente instituiu um valor simbólico, onde 60 dos comerciantes do bairro, são 300, mas 60 se engajaram e mensalmente eles contribuem com esse valor. E com esse valor, o que entra em caixa, a gente replica para o bairro. Então, a gente tem cursos de inglês, bicicletários que a gente insere, coleta de óleo, piquenique solidário, diversas ações que a gente tem, não só relacionadas à noite, mas ao dia. E também a gente tem eventos, assim como o Boeiros com Arte. Uma ação nova, que a gente nada mais fez do que tentar unir a iniciativa pública com a privada para conseguir fazer um espaço, que é o espaço público, ficar mais colorido. Com isso, a gente conta com uma assessoria total de um núcleo, que é o núcleo urbanoide. E é um pessoal que já está aqui há anos trabalhando com a gente em conjunto, pinta paredes, eles têm quase que uma bienal do grafite aqui no Rio Grande do Sul. Então, o bairro já é contextualizado como um polo de cultura e arte urbana, arte contemporânea. Ele é um espaço lúdico. Agora, além dos muros, os bueiros também estão sendo coloridos. A gente fez nada mais do que simplesmente dar um espaço, dar uma tela em branco e deixar esse pessoal ajudar a pintar. Então, todo mês a gente seleciona uma rua. A gente começou pela Lopo Gonçalves, foi para João Alfredo, se estendeu pela Lime Silva, mês que vem é na República. E a ideia é o quê? É selecionar trabalhos das pessoas. A gente contabiliza o número de bueiros e bocas de lobo e cria o bueiros com arte. E a gente pega esses desenhos, foram selecionados, faz uma concentração, às nove da manhã de um sábado que a gente seleciona, se encontra com esse pessoal e aí eles começam a pintar a sua arte. Em três meses, já foram pintados mais de 100 bueiros. Um deles já conquistou um público bem maior que o do bairro. Foi este aqui. A fotografia da obra de André Zambuja ganhou o mundo, repercutindo em diversos países. E tem um desenho que acabou sendo feito, que ele pegou uma artista que está completamente na moda, que é a Miley Cyrus, e pegou o bueiro e transformou no wrecking ball. E esse desenho foi compartilhado mais de 4, 5 mil vezes, e com uma proporção Rússia, Croácia, Alemanha, e começou a subir muito esse desenho. E as pessoas acabaram parando isso em sites e blogs especializados de arte urbana. No mundo inteiro. Então, saiu do bairro aqui, de uma pontinha da Lopo Gonçalves, para o planeta inteiro. É muito interessante tu ver a tua repercussão de trabalho. E principalmente o pessoal prestigiando, né? Um artista que muitas vezes é completamente desconhecido, mas que tem toda essa qualidade aí, essa efervescência. Estão abertas as inscrições para o 5º Concurso de Fotografia Aniversário de Porto Alegre. Neste ano, o homenageado é Gilberto Peri. Porto Alegre e o futebol de todo dia. Este é o tema da 5ª edição de um concurso que tem sempre como foco a capital do estado. O perfil é o mesmo, vai permanecer no sentido de divulgar arte fotográfica e estimular que as pessoas imprimam as fotos também. Que ela não fique só no mundo virtual, que ela venha para o papel também. Porque ela ganha outra consistência, né? E é diferente no visor do que é no papel. E desenvolver a arte fotográfica, estimular que as pessoas aprendam a olhar de vários ângulos. E sempre valorizando a cidade de Porto Alegre, porque essa é uma exposição que é no aniversário de Porto Alegre. Serão selecionadas 20 fotografias que irão compor uma exposição aqui na FENAC durante a Semana de Porto Alegre. Destas, apenas três serão as premiadas, escolhidas pelo júri oficial do concurso. O primeiro lugar, que é uma Canon, né? O segundo é um vale da câmera viajante, um vale curso, mais uma mochila da Enfoco Equipamentos Fotográficos. E o terceiro lugar, além de ganhar um vale da FENAC, e o primeiro, o segundo e o terceiro, ganham uma premiação do 36 graus. Não, 46 graus, que é uma plataforma de site para fotógrafos. O homenageado deste ano, Gilberto Perim, fotografou em 2010 os bastidores de um time de futebol. O Brasil de Pelotas disputava a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e abriu o vestiário para o fotógrafo. Esse trabalho gerou um livro e uma exposição que já rodou o Estado. Foi uma surpresa muito boa ser escolhido como fotógrafo homenageado deste concurso. Primeiro, que é um concurso de Porto Alegre. E segundo, que é um tema que independe da Copa, que é o futebol e a relação esportiva que se tem. E que rende muitas fotografias. Eu não sou um fotógrafo de esporte, mas essa exposição eu tentei dar uma outra visão. Eu acho que isso ajuda também os fotógrafos que vão participar, tentar dar outra visão, que é o que a gente sempre quer, mostrar um outro ângulo. É muito difícil hoje a imprensa e também o público, os fãs não chegam no vestiário. Mas era uma coisa muito comum há alguns anos atrás. Isso é um pouco das minhas memórias. Eu tentei reconstruir essas minhas memórias através do rádio que eu ouvia com o meu pai. E sempre se dizia, vamos transmitir do vestiário a partir de agora e tal. E eu digo, poxa, a gente não vê mais isso, em virtude dos compromissos comerciais que os times têm. E também para não perturbar, hoje em dia, tão competitivo o futebol, esse tipo de coisa. Eu resolvi, então, fazer um mergulho nisso de um jeito que fosse além do documental. Porque documental, obviamente, a foto faz um recorte documental também, um recorte de uma época. Mas ela faz também um recorte do jeito que eu vejo, já que eu não tinha essa condição de ser um fã que frequentasse futebol. Enfim, eu só vejo pela televisão, que é o que eu gosto muito. E termina na semana que vem, na Fundação Iberia Camargo, a Exposição Zero, que traz obras de um movimento de vanguarda do pós-guerra. Pela primeira vez no Brasil, a Exposição Zero dá um panorama temático sobre a vanguarda internacional que influenciou a arte do período pós-guerra no final da década de 1950 até meados de 60. O Grupo Zero formou-se na Alemanha e pesquisava composições em série e estruturas luminosas vibrantes. Foi um movimento muito vívido, que se tratava basicamente de luz e movimento, que foi fundado em 1958 em Düsseldorf por Otto Pini e Heinz Mach. Que eles rapidamente estabeleceram conexões internacionais com artistas de Paris, Milão, Amsterdã e da América do Sul, como Jesus Rafael Soto e o Almir Movinho. O movimento Zero foi uma mudança muito grande com o informalismo que estava nesse momento e com a Alemanha totalmente destruída. Então o movimento Zero quis fazer um novo começo, de sair de todas as ideias da escuridade da guerra e começaram uma nova forma de arte com o principal elemento, a luz. O movimento foi muito experimentado. Eles começaram a usar novos materiais e entregar a luz, o espaço, estruturas dinâmicas, para fazer aquela estrutura acadêmica da pintura se mexer. Ela passou a se mover e ela começou a ser formada por luz e começou a fazer ambientes de luz. Desde o seu início, o Grupo Zero operou um diálogo com artistas de outros países, formando uma grande rede internacional de discussão de ideias e conceitos. Nesta sala vemos obras muito históricas, muito importantes, de Yves Klein, As Azules, Lucy Fontana, mas também obras dos artistas sud-americanos, por exemplo, Ligia Clark, que foi uma das artistas muito importantes brasileiras que estuam em diálogo com o Movimento Zero. E de que maneira vai acontecer o diálogo dessa exposição com o público? Ela é uma exposição que convida para ser percorrida, experimentada, algo que com certeza vai encantar os visitantes. Não é sempre que se vem ao museu e se pode entrar dentro de uma obra. Não é sempre que, dependendo do ponto de vista em que a gente está, a obra se transforma. Então, só isso já é um apelo bem grande, sem contar esse fato de que são obras históricas, a maior parte delas que está vindo para o Brasil pela primeira vez. Então, é uma oportunidade única de ter contato com esses trabalhos. São trabalhos que marcaram uma época, que abriram caminho para muitas das coisas que a gente vê em arte contemporânea hoje. A mostra, que já passou por Curitiba, fica em Porto Alegre até março de 2014 e depois segue para São Paulo. E confira agora as dicas da Agenda Cultural. Amanhã, o grupo Mãe do Badanha faz show no bar Parafernália. A partir das 23 horas, a banda apresenta repertório de compositores com o Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim. Termina nesta quinta-feira a mostra Bloody Mary, da Sala Redenção. Os filmes exibidos retratam anti-heróis do cinema, como Assassinos, Mercenários e Justiça. As sessões acontecem às 16h e 19h e tem entrada franca. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem música ao vivo, com as violonistas Andréa Perroni e Cris Amoretti. É um instante só. É um instante só. É um instante só. É um instante só. Tchau.